2 Rodada 1, capture o objetivo Oi Fiquei no chão Bem melhor O objetivo de eu estar Acabou-se aqui Vai embora Seja em chance Estou em 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 Olá Oi 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 Põe o ascendente! Impactou o meteoro! Sita uma pistola! Hervam os heróis! Não resistam! Olá! Minha habilidade de pé é encarar o bravo! Olá! Preciso de cura! Barreira ativada! Melhor sobrar mais pra levar, Noob! Obrigado! Cachorça! 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 Impactou o meteoro! Desenvolvive! Cachorça! Aplausos 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 Olau, gansocio a sent Olá! Sem chance! Todos os objetivos! Fui. A gente tem um sacado. A gente tem um maninho. A gente tem um sacado. A gente tem um sacado. O que é o Dona Hall? O que é o Dona Hall? O que é o Dona Hall? Impacto, Meteoro! Todos os heróis. A gente tem um sacado. Todos os heróis. Juntem-se para uma parada especial. Ando comigo, só pode. Olá. Parado. Não se mova. Impactou o meteoro. Acha o dado. Não peguei a mim. Olá. Preciso de cura. O que acontece com você? Bom sucesso. Vitória. Jogada da partida. Tchau, tchau. Tchau.